Fala meus amigos do canal do meu cariri, hoje nós se encontra aqui por mais um vídeo, nós estamos diretamente da praça Padre Cícero, para mostrar para vocês como é que está a ornamentação de luzes do Natal aqui em nossa cidade, veja como é que está bonita aqui a ornamentação de luz aqui em Juazeiro do Norte, bastante turismo chegando aqui em nossa cidade, é romeiro, é gente de fora, praça toda iluminada, muito bonito está aqui a praça Padre Cícero, é o canal meu cariri mostrando, divulgando, compartilhando o vídeo com vocês é o Natal de luz aqui na praça Padre Cícero é isso aí é o canal meu cariri mostrando, compartilhando o vídeo com vocês aqui em Juazeiro do Norte hoje sábado dia 2 de dezembro, bastante romeiro chega em nossa cidade, Romaria Natalina aqui em Juazeiro do Norte praça Padre Cícero, completamente muito aí, tu vai para botar todas as pedras, não faze tudo do Norte de Recife, marcando presença aqui em Juazeiro, muito bem, seja bem-vindo, valeu cara é Recife né, é um abraço a todos vocês de Recife, é isso aí, tchau muito bem, romero de Recife, alegre, feliz de estar em nossa cidade, Juazeiro do Norte e aí, tchau É isso aí meus amigos, sábado animado aqui em Juazeiro do Norte, Praça Patricícero. Esse é o canal Meu Cariri, mostrando, compartilhando o vídeo com vocês. E se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vocês. Vamos mostrar aqui para vocês, aqui na casa dos Vianas. Vou mostrar para vocês ali o Papai Noel sentado. Quem quiser entrar para tirar foto. Boa, vou mostrar aqui um pouquinho. Papai Noel aí. Muito bonito. Bom meus amigos, é isso aí, é o Natal de Luz, iluminando a nossa cidade Juazeiro do Norte. Obrigado. O Natal de Luz, 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 iluminando a nossa cidade. Nós estamos diretamente aqui na rua Padrecícero, passa Padrecícero completamente iluminada. Bom meus amigos da Praça Padrecícero. Aqui a Praça da Alameda, nós estamos diretamente aqui da Praça da Alameda, canal Meu Cariri. Mostrando, divulgando, compartilhando o vídeo com vocês. Praça completamente lotada aqui nós estamos na rua São Francisco. É o Natal de Luz, iluminando a nossa cidade Juazeiro do Norte. A Praça da Alameda, a nossa cidade de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz. A Praça da Alameda, a nossa cidade de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz. Estamos aqui na rua São Francisco, bar e restaurante completamente lotado. A Praça da Alameda, a nossa cidade de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz. A Praça da Alameda, a nossa cidade de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz. A Praça da Alameda, a nossa cidade de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz. A Praça da Alameda, a nossa cidade de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz. A Praça da Alameda, a nossa cidade de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz. A Praça da Alameda, a nossa cidade de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz, o Natal de Luz. É isso aí, meus amigos, é o nosso Caririm Festa, apenas está começando aqui o nosso brilho do Natal. E aí, meus amigos, é isso aí. E aí, meus amigos, é isso aí. E aí, meus amigos, é isso aí. O canal Meu Cariri se despede de vocês. Francimar Santos vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tenha um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Eu, esse ano, junto com os companheiros, vou até o Juazeiro, a terra da oração. Chegando lá, vou pagar minha promessa, vou rezar papai licenciar a Virgem da Conceição. Chegando lá, vou pagar minha promessa, vou rezar papai licenciar a Virgem da Conceição. O Juazeiro é uma terra querida, faz parte da minha vida, todo ano eu vou pra lá. Eu agradeço ao povo hospitaleiro, que acolhe o Romeiro, que chega àquele lugar. Eu agradeço ao povo hospitaleiro, que acolhe o Romeiro, que chega àquele lugar.